Todo dia é uma surpresa, mas a surpresa tão logo vai ser vista por todos que vêm lutando por esse caminho. A gente, todo dia que recebe a mensagem, a gente vê que é uma surpresa. Por exemplo, essa mensagem de hoje, nunca teve uma assinatura dessa. Eu sou o Espírito Santo, Luz Divina, de Papa Pedro II, nunca foi assinado isso assim. Eu sou o Espírito Santo, Luz Divina, é a primeira vez. Agora, as pessoas que vêm aqui e vêm em busca de dar a contribuição, esperando receber de volta muito mais, aqui explica como é. Quem põe a mão no arado, não deveria pensar em lucros. Dia 20 de janeiro de 2016. As ofertas se fazem quando alguém não vem por interesse, e uma boa parte vem interesse, para receber de volta o que pensa, porque aí já não é válido toda oferta que se dá para a igreja, nas mãos de uma pessoa encarregada, tem que ser espontânea, sem pensar em receber de volta o que deu. Assim foi o caso da pobre viúva. Ela deu tudo o que tinha. São Mateus capítulo 12, versículo de 41 a 44. Viu, meu filho, é isso que vens fazendo para comigo. Há muitos anos, não me pediste riqueza alguma. Só ouvi de ti pedido, pela tua saúde e de tua família. Tudo o que já tiveste, me deste sem pedir de volta. Até um carro velho que tinhas, se entregou ao meu serviço. Um coração assim, cheio de amor e piedade, é muito raro. No meu serviço, quando uma pessoa só faz tudo por amor, este ou esta pessoa possui um tesouro que será para toda a eternidade. Este exemplo eu fiz para com o meu Santo Pai, que por amor a vocês, meus filhos, ofereci até a minha vida, sem ter um lugar para reclinar a minha cabeça. São Mateus capítulo 8, versículo 20. Mas os últimos que vêm me servindo, não pensam assim. A maior parte quer ter tudo. Então, suas ofertas de volta já estão recebendo. Veja, meu filho, Papa Pedro II. O que eu te ofereci, há 40 anos, 43 anos, hoje já estás recebendo. Só um pouquinho do que eu te prometi. Imagina o que terás para a vida eterna. Será uma grande surpresa para ti, tua família. Que pode-se considerar, família santa, que vem me obedecendo quase em tudo. Quem ainda não consegue enxergar, são esses que têm interesse mais para o seu lado, e não a um que vem me obedecendo quase em tudo. Eu sou o Espírito Santo, Luz Divina, e Papa Pedro II. O que é que acontece na nossa vida, na época de eleição? É um exemplo. Eles vêm para adquirir os votos, promessa, e uma promessa. Mas esperando receber o voto para depois ele ganhar o seu bom salário, e quem deu tem que sofrer com paciência. Conte, aqui eu recebi pela primeira vez a visita do prefeito Periquito. Desde o momento que ele assumiu a campanha para candidato a prefeito, nós era muito amigo, colega, eu comprava na loja dele, lá em frente ao Gelone, que vai lá por Ejena, ali, que era venda de peças de caro. Então, antes de ser eleito, ele disse, se eu for eleito, eu vou visitar muitas vezes tudo. E ontem foi a primeira vez, e esse ano vai terminar o mandato dele. Então eu disse para ele, Periquito, por que você não veio como prometido? Não, mas eu vim, eu disse, não veio. Olha, será que eu sou cego? Ah, então o Sérgio não estava em casa. Pode ser, eu não vou dizer que não. Mas eu falei para ele, aqui já teve, tantos da prefeitura, viu a situação nossa, prometeu, até um ali na frente jurou, se ele fosse eleito, vereador, ele arrumava os problemas meus, depois de eleito, o que ele disse para mim ali na frente? É, mas está tudo certo. Então você vê, que a oferta que se faz, quer receber. Então não é oferta válida. A oferta válida, é quando você dá de coração. Enquanto muito aqui, tinha carro, mas ninguém pôs na rua para arrumar material, para fazer aquela lá, onde me abandonaram. meu carro fundiu a máquina ali na Garaz, carro velho que eu tinha, ofereci tudo para Deus, não pensando em mais de lucro, só pensando na saúde, que é o principal. Mas hoje não é assim. Todo mundo quer de volta, o que ofereceu a Deus. Então ele está dizendo isso. Hoje, principalmente sacerdote, eles já estão recebendo. Eles não estão só no serviço, entregou de corpo e alma para Jesus. Pensando já em outro serviço, para ter mais lucros. Então já estão recebendo. E na outra, quanto é que vai ser? Nada mais tem a receber. Pelo menos, aqui a mensagem explica bem. Quem quer ter certeza da vida futura, faça como aqui. Faz a sua oferta, mas não esperando de volta. Não faça isso. Faça a sua oferta espontânea de coração. Opa, hoje eu dei a igreja hoje com mil reais. Amanhã talvez viamos dois ou três mil reais. Então a oferta foi pensando no lucro. É isso aí. A pobre viúva, que ele diz ela aqui, ela deu tudo que tinha. E não foi, não tornou-se uma, uma imagem de Deus no céu, uma pessoa que só fez bem. Os santos se formaram santos, por quê? Se ofereceram de coração para Deus. Todos. Um exemplo aqui de Santa Catarina, a santa que nós temos, ela ofereceu a vida dela, sacrificou-se, teve parte do corpo, foi tirado. Então a gente vê o exemplo, São Francisco, Santo Antônio, Santo Antônio também foi um, que ofereceu a sua vida, por amor a Deus. aonde as autoridades, não queria acreditar, no que ele era. Mas no entanto, o burro acreditou. É um exemplo. Uma história dessa, é uma coisa até, diferente. se eles não queriam acreditar, de Santo Antônio, no santo como era, e foi, e é grande, mas o burro acreditou. O rico, não é. Onde é que, uma pequena hóstia, vai ter esse tamanho, esse valor tamanho. Mas o burro se ajoelhou, na frente da hóstia. Hoje, eles proíbe dobrar o joelho, na presença de Jesus. Hoje, eles proíbe. Como foi o caso, do meu filho João Batista, o próprio bispo, não deu a hóstia, porque ele se ajoelhou. Você vê como é que está o mundo. São gente, que só pensa em si, não pensa nos outros. Não pensa não. Vai na porta de um bispo, pedir uma esmola para ver. Vai, vai. Eu falei com quatro. Um quase que me bateu. e só faltou me bater, porque o resto, ele me chamou de tudo. Fiz eu chorar o tempo todo, em Joinville. O lá de Cascavel, disse, na frente até, que estava o gêmeo, tinha muita gente. Olha, esqueço o nome dele. O senhor está exagerando. O senhor está falando, o mal desse homem aí. Ele nem sabia quem era ele. O senhor está falando do mal dele. Ele nem, coitado, nem eu abri a boca e o senhor está xingando ele. Aí diz o Bento, lá de Cascavel, você sabe que vai vir a lei da besta? Ele mesmo assim, na frente de todo mundo, eu quero que ela marque aqui, o sinal da besta no meu braço. Eu quero ser o primeiro. e aquele padre, dele lá, proibiu, não reze missa para eles. Se rezou, põe expulso para a rua. O padre não rezou. Mas em compensação, ele quis ser besta, no outro dia veio a resposta. Eu não desejo isso, nosso senhor Jesus Cristo. Mas ele pediu, vai receber. Ele pediu, não foi Deus que ofereceu, ele pediu, eu quero ser besta. O que é que aconteceu? O mesmo sacerdote, roubou 666 mil, o número da besta, do banco, e fugiu. Acabou de mês, nós fomos lá, estavam vendendo rifa, porque tinha que pôr o dinheiro tudo de volta lá. Foi real, não é história, é real. Para você ver, Deus não faz isso. a pessoa pediu, recebe. Eles estão pedindo, que quer mais dinheiro, quer mais dinheiro. Então já pode, considerar que você vai receber, todos eles, vai receber, vai receber mais do que eu estou pagando. Então na outra, diz aqui, a mensagem explica bem direitinho. Agora, quando se dá espontâneo, de coração, sem pensar em lucro, deixe que Deus sabe o que faz. muitas vezes, eu fui criticado, até para os meus irmãos, ontem que vieram aí, me visitar, quando eu fui criticado. Tu estás é louco, rapaz. Deixar de pagar, aposentadoria, para esse serviço, paguei 3 ou 14 anos, pagava sobre 3 salários, e pagava integral, porque eu era autônomo, mas Jesus disse assim, para mim, meu filho, para com isso, para. Ele via que eu fazia de tudo, quando faltava o último dia, para pagar, eu vendia até algumas coisas, dentro de casa, para pagar. Quando ele via, que eu estava sofrendo, dando dinheiro, para eles, que nunca tive nada, com isso, nunca ganhei nada. Ele disse, para, meu filho, para. Aí foi o meu irmão, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Você pode ter Deus, você pode acreditar, mas pense no futuro, rapaz. Não pense assim. Agora, hoje, eles estão vendo com os olhos. Não paguei, mas estou recebendo, porque entreguei a minha vida inteiramente para Deus. Dei tudo que eu tinha. Até ele falou aqui, até o carro velho que eu tinha. Ninguém quis botar na rua para receber, para botar lá, para buscar material. Era o meu, é o meu carro, para cima e para baixo. Carregava tijolo, carregava cimento. No fim, acabou com ele, ali na garagem, fundiu a máquina. São essas coisas, gente. Isso aqui é apenas um exemplo, a gente não está querendo, com isso, é puxar a base para a minha sardinha. Mas é uma verdade. Quando você pensa, somente em Deus, não pensa em ter lucro, deixe que, ele é o dono da nossa vida, é ele que permite, se deve morrer tal dia. Se ele diz, não, não, tal dia morrer. Ele diz, não, espera aí, quem manda sou eu. São muitas essas coisas. Eu passei por várias vezes pela morte, várias vezes pela morte, já desde pequeno, com a Inigite, com o padre, é com a sua benção que me salvou. todas as crianças morreram e eu estou aqui. Depois foi vindo tantas doenças. Foi só me oferecer a Deus antes, quando eu tocava, baile, festa, eu não tinha nem a tosse, eu não tinha. Tocava a noite toda em pé, pulando com a cor de orno. Mas depois que eu, assim, me ofereci a Deus de corpo e alma, aí veio o sofrimento. Aí veio o sofrimento. Muitas vezes fui desenganado pelos próprios médicos. Aquela doença que eu tinha na boca, três médicos. Infelizmente, você veio tarde, mas no outro dia não tinha mais nada. Está até no livro, sabe? A receita que o médico deu lá. A doença. E não era brincadeira. Eu não podia nem pentear o cabelo, nem lavar o rosto da dor terrível que era. e a língua já estava no céu da boca, porque era por baixo da língua. Mas no outro dia não tinha mais nada. Primeiro, três médicos tivem que ver com seus próprios olhos. Então, a morte só vem quando Deus quer. Desde o momento que se você oferece a Deus o seu serviço, Ele não vai deixar você morrer para você atender o serviço dEle. Não, espera aí, traz o meu serviço, a morte não pode irar. É o que aconteceu comigo várias vezes. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui que estão lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Dê-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dê-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida.